Eu estava dormindo e o carteiro chegou. E quando eu abri a porta, aí eu tombei. Andréia tinha apenas 25 anos quando teve um AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Ela desmaiou e só foi levada a um hospital dois dias depois. Era difícil para falar, para ler, escrever, mas agora eu estou um pouco normal. O que ajudou muito Andréia a voltar a falar foi o Teatro dos Afásicos, organizado pela ONG Serem Sena, que auxilia pessoas com problemas e distúrbios de comunicação. Os números da doença, porém, chamam a atenção. Estima-se que no Brasil, a cada seis pessoas, uma terá um AVC. Cerca de 100 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência da doença no país. O AVC ocorre quando há uma oclusão dessa artéria, então falta nutriente, oxigênio para uma região do cérebro. Esse é o AVC isquímico. Então, 80% dos AVCs, dos derrames, são por oclusão, falta de nutrientes em uma região do cérebro. Os outros 20% dos AVCs são chamados de hemorrágicos, quando há um rompimento da artéria e o sangue se espalha. Pode ser em qualquer tamanho, em qualquer região do cérebro. Então, existem AVCs maiores, menores, na região relacionada à movimentação, ou à fala, ou à visão, ou até em áreas onde não tem tanto sintoma. Então, existem AVCs meio silenciosos. Por isso, é preciso ficar atento a algumas das causas dos AVCs. Diabetes mal controlado, hipertensão arterial, fumo, gordura acumulada nas artérias. Em jovens, as causas podem ser outras. Enxaqueca com aura, uso de anticoncepcional, tabagismo, uso de drogas. Então, também nesse grupo, jovens especificamente, a gente tem outras doenças que podem levar ao AVC. Então, você tem que mudar o hábito de vida. Estar muito sedentário, praticar atividade física, mudar a alimentação, diminuir gordura, carboidrato, sal da dieta, parar, acessar o tabagismo, evitar o excesso de álcool, por exemplo. Então, mudanças comportamentais, reduzir o estresse, dormir bem, tudo é importante. Também é importante check-up.